Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Icarus e hoje é dia de construir, vamos ver se a gente melhora a nossa base, eu deixei fabricando aqui algumas cordas que estavam faltando, ainda tem algumas ali na fila, deixa eu ver aqui, e limpar a fila, acho que tá bom por enquanto, tem 29 cordas, então agora eu posso fazer agora aqui minha bancada de alvenaria, certo? E nesse meio tempo eu dei aquela mineradinha em off, e peguei pedra aqui em volta e madeira também, que é basicamente o que a gente vai usar, vai usar também acho que fibra, mas fibra é tranquilão, fibra é bem de boa. Tem mais uma coisa aqui que eu poderia fazer, pra melhorar ainda mais aqui a nossa evolução, que é pesquisar esse cabra aqui ó, hum, a colmeia por enquanto ainda não, bancada de peça talvez mais pra frente, tem o socador também, que a gente pode fazer algumas outras receitas, mas eu acredito que, é que na verdade eu já liberei né, a estação de culinária, é verdade, é só, seria só o fabricar mesmo, deixa eu pegar isso aqui, pra fazer estação de culinária, eu preciso de pedra e lingote de ferro, vamos pegar aqui ó, lingote de ferro e pedra, a estaçãozinha de culinária, deixa eu ir fabricando aí, certo? Enquanto ela vai fabricando, lá fora, deixa eu colocar aqui a nossa bancadinha nova de alvenaria, pode posicionar aqui, será que aqui vai dar como exposto? Eu não sei se ela pega a exposição, deixa eu ver, é, o expositivo não está protegido, o processo não vai continuar, é isso mesmo, ela pega a exposição sim, então ao contrário da ranchinha ali, ela pega, eu sei que a de culinária pega também né, mas, é, acho que eu vou tirar essa fogueira daqui, certo? O que tinha aqui dentro da fogueira? Carvão. Vou puxar essa ranch um pouco mais pra cá, e aí eu acho que eu consigo deixar ela aqui pro lado de fora, que a gente vai usar ela muito do lado de cá pra, tem o que aqui dentro? Tá o balde. Tirar ela daqui ó, já é 19 horas já. Posicionar ela um pouquinho mais pra cá, assim. Posicionar essa parede. Pior que se não tiver chão aqui, fica ruim de posicionar né, aí pra eu fazer o chão. Madeira e fibra. Madeira eu tenho, só não tenho a fibra. Deixa eu dormir rapidão. Pronto, resolvido. Vou pegar aqui algumas torias de madeira. Fibra eu tenho comigo, vamos lá. Vou mudar aqui a disposição das coisas. Essa porta aqui eu vou manter. Não sei nem porque que eu pus as portas pra falar a verdade, porque o bicho passa pela porta. Mas vamos fabricar aqui. Ah, não peguei fibra? Ah, ficou dentro da estação. Aí pronto, agora eu consigo fazer pis de madeira, fabricar um só. E eu acho que mais uma parede, né? Acredito que isso seja o suficiente pra dar como cobertura aqui. Vamos pôr o piso no chão. Assim. Aí com esse piso, eu posiciono essa parede aqui. E alguém atacou a gente. Tem alguém vindo aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Demônio. Por que que eu peguei a lança? Era pra ter pegado a faca. Aí a faquinha é... Easy peasy. Volta aqui. Ua, ua. Calma. Calma. Calma, carinho. Calma, menino. Calma. Bartolomeu. Será que Bartolomeu é um nome bom, viu? Bartolomeu é um bom nome. Vai esfolar não. Vai pra bancada. Bora. Será que você quis fazer gracinha aqui? Surpresinha aqui pra você, ó. É assim que eu... É assim que eu resolvo as coisas com meus inimigos. Pronto. No Hill World eu enterrava meus inimigos no quintal. Aqui no Icarus eu esfolo meus inimigos no quintal. Quintal não, dentro de casa, né? Posicionar aqui. Espero que funcione. Se não funcionar também... Cada um com seus problemas, Marcelo. Aqui, ó. Vamos ver se agora dá certo. Ah, agora funcionou. Ah, garoto. Agora fica aqui pertinho. A gente pode fabricar tudo aqui dentro. Então, pra fabricar... É... As paredes de pedra, piso, coluna... Eu não sei porque vai prego na coluna, pra falar a verdade. Eu não faço ideia do porquê que vai prego em tudo nessa bagaça aqui. Mas já vi que a gente vai precisar de muito prego. Então, vamos lá e vamos colocar pra fazer tudo que der de prego. Certo? Se precisar de mais minério de ferro, a gente vai lá buscar. Mas, por enquanto... É que tem o prego de cobre também, né? Mas tudo bem. 540 prego. Pode fabricar. Enquanto ele vai fabricando... Vamos pegar esses dois baús aqui... E levar lá pra fora. Eu sou os baús que vão ser responsáveis aí por armazenar... O loot de... Dá pra pôr aqui, será? Não. Eu teria que botar a bancada um pouquinho mais pro lado. Então, vamos passar a bancada de lugar aqui. Sim. Acho que aqui dá, hein? Posiciono ela aqui. Colisão. Ele cabe aqui assim, ó. Aí eu não consigo sair, ó. Só agachando, eu acho. Mas daqui eu consigo mexer na bancada? Consigo. Acho que pra mim tá bom. Não, Marcelo. Não precisa desse baú aqui, não, pô. Dá pra colocar as coisas dentro da bancada. Tem espaço pra caramba ali, ó. Colocar madeira, pedra, fibra e prego. Não é isso? Vai lá. Madeira, pedra... Ah, é couro. Tá bom. Tem bastante couro. Não tem problema. Vou pegar de volta aqui, ó. Mais madeira. Mais pedra. E mais couro. A gente tem bastante couro. Deixa eu reabastecer aqui. Já volto. Pronto. Acho que essa quantidade aqui tá bom pra gente começar. Então, o que que eu quero fazer aqui? Provavelmente nós vamos puxar... Pra cá? Por aqui, ó. Começar por aqui, ó. Começar por aqui. Então, deixa eu fazer umas pilastras aqui de... Uma coluna, né? Uma viga pra aguentar bastante. Então, vamos começar fazendo umas 10 vigas. Ai, cadê os pregos, Marcelo? Pior que eu acho que eu vou ter que tirar alguma coisa daqui pra poder colocar os pregos. Ah, não. Tem espaço ali pra prego. Vai quanto por cada uma? Pior que vai seis pregos. Não vai pouco, não, viu? Vejo lá o que eu tiro de lá. Esquecido mais importante. Aí, vamos pegar essa madeira de volta. E jogar aqui os pregos. Por enquanto tá bom. Vou fazer aqui umas... Uns 10 colunas pra começar. Certo? Ele vai ocupar o espaço aqui, né? Ele tá tirando lá de cima o prego. Deixa eu inverter aqui pra ele pegar o prego. Aí, pronto. Aí, depois dessas 10 colunas, vamos precisar de uns pisos. Vamos começar com... Três... Cinco pisos. Tá 25, né? Cinco vezes cinco. Seis vezes seis. Começar com uns 30 pisos, vai. Pode pôr na fila aí pra fabricar. Isso. Pronto. As colunas agora, vamos começar... Pelo menos iniciar aqui, né? O processo. Eu vou usar esse lugar aqui mesmo pra dar a entrada. Posicionar. Aí, eu posso subir e descer, né? Isso aqui. Então, apertando aqui o CTRL aqui, eu subo e desço as pilastras na posição que eu quero. Então, só pra marcar o ponto aqui de entrada. Aqui, ó. Acho que aqui tá bom. Acho que aqui tá bom. Deixa eu ver se já tem piso aqui. Tá parada a fabricação. Por quê? O que parou? Parou? Limpar a fila. Vou fazer de 10 em 10. Aí, agora foi. Deixa eu ver se deu certo aqui a minha ideia. Marcelo construtor. É basicamente isso. Basicamente isso. Levando em consideração que, pra eu não economizar recursos, né? Tá vendo? Ele fica verde. Né? Se eu construir aqui em cima aqui, ele fica verde ainda. Se eu colocar outra coluna aqui, ele vai pra um verde mais escuro. Ele pegou mais resistência. Então, quanto mais pilastras eu tiver, maior é a resistência. Se eu colocar o piso aqui, já vai dar... Acho que já cai, né? O piso de madeira. De madeira, não. Posso pôr aqui? Posso. Vai entrar nessa direção aqui. Certo? Vamos ver quanto é que custa aqui pra fazer uma escada. No caso, são telhados e rampas, né? Parou de novo a fabricação. Eu tenho que ficar aqui pra fabricar? Peraí, deixa eu sair e voltar pra ver. Não, dessa vez tá rolando. Estranho. É, agora tá indo. Deixa eu pegar esses daqui. Vamos ver se ele cai, se eu... Porque no Valheim você não consegue colocar duas pedras uma ao lado da outra, né? É, ficou verdinho ainda, tá bom. Essa aqui vai ser minha entrada. Parou de novo. O que será que para? Vou fabricar pelo menos uma rampa. Que duas, na verdade, né? E o resto, o piso. Fazer assim, separado. Vamos ver o que acontece. Agora aqui vai ser a entradinha. Então, vou posicionar uma dessa. Na verdade, é a escada que eu quero. Assim, ó. Escada de pedra. Aí eu consigo entrar aqui direto. E eu quero mais uma escada. Aqui, ó. Entrada da casa. Aí eu consigo colocar aqui embaixo, aqui, provavelmente... As pilastras. As pilastras. Eu não consigo posicionar embaixo. Consigo, né? Consigo aqui, ó. E aqui eu teria que posicionar... Como é que eu faço para posicionar embaixo? Ah, aqui, ó. Ele tem os lugares certos para mirar, né? Olha lá, ó. Aqui. E aqui, ó. Pegou no chão essa outra aqui? Não pegou, né? Pegou, pegou. Ok. Fiquei envenenado. Fiquei envenenado. Por que que me envenenou? Será que foi algum dos peixes? A água está envenenada, será? Bom, tanto faz. Beleza. Aqui vai ser a entrada da casa. Vamos ver quantos pisos eu consigo colocar antes de quebrar. Um piso. Está verde ainda. Ah, tem duas colunas aqui, né? Aqui está contando ainda, porque está pegando na coluna. Vamos ver se eu colocar aqui, o que acontece. É bem diferente o método de construção do que o do Walrein, né? Até quantos eu posso ir sem coluna? Vou pegar lá mais. Parou! De novo! Filha da mãe! Voltar para fabricar aqui. Eu posso fazer 37. Com essa quantidade que eu tenho. Vou fazer os 37. E vou esperar terminar. Pronto, beleza. Fez 37 pisos. Vamos pegar aqui todos. Certo? Agora eu não tenho mais pedra. Eu tenho que buscar mais pedra, mas o restante... Não tem mais prego, né? Acabou o prego. Tá, mas acho que pelo menos eu consigo fazer a base hoje aqui. E eu quero ver quanto essa base aqui me permite andar, né? Quantas dessas eu consigo colocar com a distância de uma viga só. No caso, seria essa viga aqui que está segurando isso aqui tudo. Então já foi a partir da viga, né? Uma, duas, três, quatro... Ó, já ficou amarelo. Já ficou amarelo. Vou colocar mais um. Cinco. Não, já ficou amarelo já quebrando já. Vai cair, vai cair. Vai cair. Tá balançando, Marcelo. Tá balançando. É, não dá. Segurando, né? Segurando. Então, a partir da viga... Uma, duas, três, quatro. E aí aqui a gente vai colocar outra viga. Posicionar. Pra eu colocar a viga por baixo... Acho que eu tenho que ir por baixo. Não tem jeito. Acho que não tem... A não ser que eu coloque a viga e depois ponha a outra embaixo. Assim, ó. E aí eu tiro essa aqui... E jogo a outra abaixo dela. Acho que assim também pode. É. E também pode. Vamos ver se vai endurecer aqui. Lá é ele. Acho que não, porque talvez não tenha encostado no fundo da água. Vamos ver. É isso mesmo. Tá flutuando. Quebrou. E quando quebra eu perco? E quando quebra... Eu... Ah, eu tenho o prego comigo. Beleza. Parece que quando quebra eu perco o recurso. Então eu tenho que tomar cuidado. Não vou alhar e volta, né? Deixa eu ver aqui. É. Quebrou. Deixa eu ver se eu consigo fazer pelo menos mais algumas vigas aqui. Botar mais prego. Dá pra fazer mais duas. Dá pra finalizar lá com duas. Beleza. Tá. Mais duas vigas. Vamos ver se vai reforçar lá. Com calma. Marcelo Engenheiro. Vamos lá. Não. Onde eu coloquei a outra eu vou perder. Tira, 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 tira. Ufa, deu tempo. Consegui recuperar. Coloquei aqui. Porra. Como é que eu consegui essa façanha? Vou posicionar. Aqui. E aqui. Acho que agora fixou, né? Se deu certo. Ah, ficou tudo agora. Agora sim. Estou. Criando. Então aqui uma, duas, três, quatro, né? Então mais quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. Tá certo minhas contas? Esse aqui vai ficar assim, mas não vai quebrar, né? Tem que ficar esperto, porque se ele balançar, eu tenho que tirar, porque se balançar é porque ele vai quebrar. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Eu preciso de mais pedra pra continuar a construção. Deixa eu ir lá pegar. Aí que beleza. Ainda peguei nível 20, ó. Pegando pedra. Deixa eu ver o que eu posso pôr de ponto de talento aqui. Acho que eu vou continuar. Nesse esquema aqui. Ali eu liberei a parte da madeira, né? Na habitação eu liberei aqui. Aqui a ferramenta de reparo, pra reparar mais rápido. Isso aqui é do abafador. Isso aqui desgasta menos a picareta. E na parte de construção, a construção de palha tem menor custo de fabricação. Essa aqui, ó. Construção de pedra tem menor custo de fabricação. 25% menos. É. Me parece interessante já começar a ir nessa direção aqui, ó. E de talento individual, vamos colocar... É... Rendimento de forragem. Coleta de caça. Interessante. Liberar aqui. Coleta de caça. Boa. Vambora. Tá. Aqui eu consegui voltar com a quantidade razoável de pedra. Deve dar pra brincar mais um pouco. É... Vamos fazer aqui mais... Dez pilares. Deve ser o suficiente. É porque eu preciso colocar um abaixo do outro, né? Fazer dez pilares. Pra gente continuar a construção com os pisos. Mas eu já posso ir colocando pisos. Espero que não pare a fabricação aqui. Acho que é quando eu vou pra longe, né? Só que o certo é quando eu chegar perto ele retomar de novo, né? Deixa eu ver. É, não. Continua dessa vez. Tá, e aí? Vamos continuar no mesmo esquema? Oito e oito, né? Ih! Deixei lá. É bom que eu já pego aqui as colunas e as... Aí, pronto. Deixa eu pôr na fila aqui o quê? Eu vou precisar de mais piso, com certeza, né? Eu fiz oito? Mais dezesseis. Pode fabricar. Opa! Vou pegar aqui as colunas que faltaram. Tenho dez colunas agora. É, continuou. Dessa vez continuou fabricando. Vamos ver. Certo. Eu vou puxar pra lá agora. Então, se eu manter o mesmo esquema, só pra gente não perder aqui, ó. Vamos pra lá. Um, dois... A partir daqui, né? Um, dois, três, quatro. Aí o próximo já cai, né? Ok. Então, aqui eu sou obrigado a pôr a coluna. Vou colocar ali em cima, que eu acho que é mais fácil de trabalhar. Aqui. E aqui. Ó, não pegou. Tá vendo? Vou colocar mais uma. Só ali nessa brincadeira foi quatro colunas já. Vou fechar tudo com o que eu tenho de material disponível agora. Ah, tem uma diferença aqui na resistência aqui, ó. A partir daqui agora, eu só pus três e já rachou. Por quê? Porque aqui não foram duas colunas. Aqui foram três colunas. Então, tá ficando mais fundo. E deu aqui. Então, eu vou parar por aqui mesmo, então. Vou puxar já as colunas pra baixo a partir desse aqui, ó. Posicionar aqui as colunas. Assim. E puxar da mesma forma que eu fiz. Se eu conseguir aqui, né? Mirar aqui. Aqui. E aqui. Aí, ó. Aí deve ter voltado ao normal lá em cima. Beleza. Agora vamos continuar. Então, aqui eu vou fechar a coluna até embaixo. Só tenho três. Acho que dá, né? Três. Cair lá embaixo logo. Deixa eu ver aqui, ó. Vou fechar uma e mostra embaixo. Aí. Uma. Duas. Três. Firmou? Firmou. É, ali só deu pra ir mais porque provavelmente tem colunas mais próximas ali, ó. Tem que fazer alguns reforços. Bom, agora vamos fazer um teste de resistência na diagonal. Deixa eu ver quantos eu consigo posicionar na diagonal baseado nas colunas que tem nas duas pontas aqui, ó. Então tá verde ainda aqui. Aqui ainda tá verde. Aqui também. Aqui já ficou amarelo, mas não rachou. Aqui já deu uma rachadinha. Balançou? Parece que não. Então aqui é o lugar onde a gente tem que espetar a coluna. Vou posicionar aqui mais. Tem mais 20 ainda. Aqui, aqui. Ó, amarelo. É, se eu pôr aqui, acho que vai só rachar também. Rachou. Mas ainda tá, né, laranja. É, não vai cair. Vai cair. Aqui provavelmente se eu colocar vai ficar verde. Aqui também. E aqui também. É, porque é um, dois, três, quatro. Opa, op, op, op. Tira, tira. Peguei de volta. Já rachou aqui. Ah, tá, porque aqui a coluna tem três de altura, né? Tá, então se eu colocar aqui, eu acho que quebra. Vamos ver. Ó, balançou. Tem que tirar. É isso mesmo. Então agora, pra fazer a resistência aqui, eu tenho que colocar a coluna aqui. Na verdade, nessa aqui, né? Seguindo ali, ó. É, é isso mesmo. Seguindo a reta aqui, eu tenho que botar a coluna aqui, ó. Pra firmar aqui. Beleza. Preciso pegar mais material, acho. Deixa eu ver como é que ficou lá. A fabricação. É... Não, dá pra fazer mais colunas ainda. Ah, acabou a pedra. Droga. Pô, eu tô pegando mais pedra aqui. Mas pelo visto, o negócio vai ser... Eita, alguém veio atrás de mim aqui. Eu tô escutando música diferente. Olha aí, o porcão. Toma. Toma, 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 toma. Ainda me machucou ainda. Pido a égua. Vem comigo. Vem comigo. Quero bacon. Aí, beleza. Depois dá pra fabricar aqui o que eu falei que ia fabricar. Que ainda faltava uma estaçãozinha ainda, que é a de culinária. Já me dá mais três bacon aí. Aqui, ó. Eu preciso posicionar ela. Vou colocar... Acho que ela cabe aqui, né? Cabe aqui, ó. Eu consigo passar por dentro da porta. Beleza. Então, essa estação aqui, agora... Aí, a gente tem diversas coisas aqui, ó. Uma delas... Aqui, ó. A gente faz com gordura animal, ó. Que é com carne crua. Vamos pegar as carnes cruas aqui. Certo? Só pra gente finalizar esse episódio. Vamos pegar essas carnes cruas que tem aqui. Aí, eu venho aqui, ó. E lasco gordura animal, ó. Fabricar. Certo? Aí, com essa gordura animal, eu posso melhorar. Se eu não me engano, aqui. O ingrediente é a melhor coisa depois da manteiga. O ingrediente é essencial para preparar pratos mais densamente energais, sabe? É... Precisa de alguma receita? E eu ainda estou com uma ferida aqui. Ô, caramba. Foi o porco, né? É... Ué, não tinha nada de... Ficar lá fora. Pegar a atadura aqui, que senão vai dar ruim. Fabricar aqui rapidamente. Me dê, me dê. Pronto. Consumir. Aí. Mas que infecciona e me dá mais problema. Ah, já sei. Pera aí. Deixa eu só dormir aqui rapidão. Pronto. Acordei. Faltou aqui uma coisa aqui, ó. Faltou. Aqui, ó. Fogão de ferro. Aí, eu preciso de lingote de copo para fazer ele, infelizmente, para a gente poder utilizar essa gordura animal aí. Mas aí fica para o próximo episódio, né? Eu preciso terminar de construir lá fora. Tem um monte de coisa para fazer. A gente vê no próximo episódio. Ih, tem alguém vindo aqui. Não. É só o Tchala ali e o bicho ali. Eu consigo matar os dois para finalizar o episódio em grande estilo. E... 3, 2, 1... Toma. Morreu. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tentar matar esse? Morrendo? Impossível, Marcelo. Duvido. Muito longe. Não dá, não. Sério. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí